A continuidade do nosso evento, chamamos agora o corner vermelho, representante da equipe Diego Tahiti, Márcio Alexandre. E o seu adversário, representante da equipe de FT Pedro Leopoldo, senhoras e senhores recebam todos os dentos o nosso momento. Somos da minha vida, Henrique. O que é isso? 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 O que é isso?